Olá a todos, meu nome é Marisa. Este aqui é o primeiro vídeo do meu canal. Portanto, este aqui é aquele vídeo que eu me vou lembrar por sempre. Aquele vídeo que eu fiz naquele dia à tarde em que ganhei tomate e disse não, eu vou fazer um canal do Youtube como sempre desejei. Portanto, este é aquele marco. Estou muito entusiasmada por estar aqui. Estou muito entusiasmada por finalmente estar a fazer o meu primeiro vídeo aqui para o canal. E, portanto, decidi começar com um vídeo logo direto, sem grandes introduções. O primeiro vídeo aqui do canal vai ser um rolo, porque é um do tipo de vídeos que gosto mesmo muito, muito de ver. Fico sempre drooling com aquelas coisas que as pessoas compraram, do género, I want that too! E acaba por me inspirar também muito. E é isso que eu quero fazer por aqui, é inspirar-vos acima de tudo. Estes aqui são algumas comprinhas que eu fiz nos últimos tempos na H&M e na Stradivarius. Vou começar então pela Stradivarius, para não estar aqui com grandes coisas. Comprei apenas duas peças por lá, que foi, antes de mais, aqui. A t-shirt muito conhecida, muito desejada e muito proclamada, que é a Everybody Should Be Feminist. É uma t-shirt com a qual eu me identifico imenso, por isso achei que fazia sentido de comprá-la. Eu considero-me feminista e tenho orgulho nisso. E gosto de espalhar este conceito por aí, para levar mais pessoas a conhecerem o que realmente é o feminismo. Por 5€ e pouco, acho que é uma t-shirt que vale muito a pena o dinheiro. Não só por ser muito, muito bonita, mas também é uma forma muito fácil de pensar em mensagem por aí. E... Wiggle Girls. Na Stradivarius também comprei aqui estes calções saia. É uma saia calção, assim. Podem ver. Eu comprei estes calções saia, saia calção, na semana passada e já os usei mil vezes, porque eu realmente adoro como é que eles ficam e como são confortáveis e como é uma saia mais disfarçada. Aliás, é um calção mais disfarçado. Depois tenho aqui este detalhe, assim, que eu gosto mesmo, mesmo muito. E fiquei muito bem com grande parte do meu armário, portanto, isso aí é um thumbs up gigante. Custou 17,99€, portanto, acho que foi um preço bastante justo. E vamos passar agora para a segunda loja, que é a H&M. Eu aproveitei que eles agora tinham uns salos e aproveitei que eu tinha um desconto de 15% mais portos gratuitos para comprar algumas coisinhas que eu achei que estavam bastante baratinhas e que tinham grande potencial para o meu armário, porque é assim que eu compro as peças e comprasse que eu tenho potencial para aquilo que eu já tenho. Para não estar a acumular coisas que eu depois não uso, porque é uma coisa que eu odeio, é ter peças que eu não uso. Eu comprei aqui este top caveado, do One Unpleasures, do Joy Division, que tem aqui as ondinhas todas bonitinhas. Este aqui é um M, mas é um M gigante, como podem ver. Eu devia ter comprado um S, mas qualquer das formas, tudo bem, não me importa. Depois há assim mais oversize. Eu gosto muito do Joy Division, não tenho qualquer problema em usar t-shirts de bandas compradas em lojas normais. Portanto, sim, acho que foi uma muito boa compra. Custou 9,99€ em saldos e só tenho pena de não ter comprado um S, mas fora isso, tudo bem. Ainda assim na secção de tops, comprei assim uma peça que é provavelmente das minhas favoritas dos últimos tempos. Eu comprei assim, este topzinho assim transparente. Vejam, que maravilha. E tenho assim as manguinhas e uns folhinhos aqui à frente. Também me custou 9,99€. Eu já usei com umas calças de cintura subida pretas e acho que ficou muito, muito bem. E, I don't know, tenho um jeanese quaco que acho que é das minhas coisas favoritas em peças assim de roupa. Vamos agora passar para uma saia que eu comprei por 6,99€ em saldos. Teve um desconto assim de qualquer coisa gigante, não sei, acho que custava de 30€ ou 25€, não tenho certeza. Custou-me 6€ de 29,99€. E é assim uma saia de verniz. Podem ver assim pelo barulho, olhem. Sei que vai ser uma saia que eu vou usar muito na primavera. No verão não sei porque ela pode aquecer assim demasiado, acho eu. Parece um tecido assim um bocadinho quente. Mas é uma saia que eu já estava a procurar muito tempo, assim uma saia preta, muito simples de verniz. Obrigada. Saldos. Adoro saltos. Por fim, comprei umas botas, também assim a um preço ridículo. Elas custavam 11,99€ porque estavam em saldos e depois ainda tiveram um desconto adicional de um código que eu tinha. E são assim estas bonecas. Elas já estão muito sujas, muito sujas. Eu devia ter limpado antes de filmar, mas pronto, olha. Isto aqui é a vida real. Elas são assim umas Chelsea... São umas Chelsea boots, tem aqui o elásticozinho. Têm assim um salto médiozinho baixo, o que é muito bom para mim, porque eu gosto de descalçado com salto. Assim deste tamanho, mais ou menos. Mas acho que fico mais confortável. E o facto de ser em bico é outra coisa que eu adoro, porque eu gosto de botas assim, não gosto muito de botas com uma biqueira redonda, porque isto aqui torna a minha perna mais longa e mais magrinha e mais bonitinha. É outro tipo de peça que eu vou usar e abusar nesta primavera e verão, porque eu gosto de usar botas no verão. E acho que é uma peça muito confortável para usar também em festivais de verão. Por isso é uma compra que eu acho que foi perfeita. Então estas foram as minhas últimas compras dos últimos tempos. Eu não compro muitas coisas normalmente. Eu não compro muitas coisas todos os meses. A não ser que sejam peças que realmente acho que vai ficar muito bem no meu armário, como foi o caso destas seis peças. Oh, Jesus! Portanto, chegamos assim ao final do meu primeiro vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito. É uma experiência que realmente eu já queria ter há algum tempo. E finalmente tive coragem de pegar na minha câmera e andar para a frente. Vamos nos ver em breve, isso eu tenho a certeza. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever e gostar. Essas coisinhas todas que se fazem aqui na parte de baixo. Sendo assim, até à próxima e... Mua! Mua!